Música Ao longo do século XIX, na medida em que o capitalismo foi evoluindo, a industrialização foi ampliando e os transportes começaram a circular, o espaço de recrutamento de mão de obra cresceu e isso possibilitou o aumento da oferta da força de trabalho. Os trabalhadores já não tinham que viver perto do seu local de trabalho e assim começou uma segregação espacial, deixando os centros urbanos para os que tinham condições de pagar por isso. Começa a migração alternada de casa para o trabalho e do trabalho para casa e surgem as cidades dormitórias. O transporte passou a ser um negócio lucrativo para os empresários. Você sabe como é feito o cálculo do valor da passagem de ônibus? O preço da tarifa é igual ao custo por quilômetro rodado, dividido pelo índice de passageiros por quilômetro. Para se chegar ao custo por quilômetro, se toma um ônibus como referência, levando em conta seus gastos variáveis, como combustível, e seus gastos fixos, como salário dos trabalhadores da empresa. Digamos que o nosso ônibus gaste por mês R$ 20 mil, e que nesse mesmo período ele percorra 5 mil quilômetros. Então, o seu custo por quilômetro será de R$ 4. Durante esse mês, nosso ônibus transportou 10 mil passageiros equivalentes. O que isso quer dizer? Significa que foram transportados o equivalente a 10 mil passagens inteiras. Entre elas, podem haver meia passagem, que a cada duas conta uma inteira, ou isentos, que não entram no cálculo. Então, se no período de um mês o nosso ônibus transportou 10 mil passageiros e percorreu 5 mil quilômetros, o IPK será de 2 passageiros por quilômetro. Agora, é só dividir o custo por quilômetro pelo índice de passageiros e chegamos ao valor da nossa tarifa. As bandeiras de junho e julho, os cartazes levantados em todo o país, nós podemos ter a certeza que a luta não é só por R$ 20 centavos, como muito bem estava escrito. A luta é por direitos. Por isso, para nós, a garantia de um transporte de qualidade, para o trabalhador poder ir e vir, a juventude ter acesso à educação, mas também à cultura, para nós é essencial. Nós temos que ter claro que mobilidade urbana, que o serviço de qualidade no transporte público não pode ser tratado como mercadoria, é sim um direito comum. Quando a gente quer falar de direito, isso significa que você não está tratando a questão de mercadoria. E, correlatamente, implica na gratuidade. A luta pelo transporte público de qualidade está diretamente ligada aos demais direitos dos trabalhadores que estão sendo suprimidos. Se a gente pensar em certas situações, todas essas conquistas que a gente estava mencionando, de redução da jornada do trabalho, todas essas conquistas, elas acabam sendo corroídas pelo termo de transporte, que muitas vezes é muito mais penoso para o indivíduo do que o trabalho que ele está realizando, dadas as condições do deslocamento dele. Temos um problema muito grave no que significa a mobilidade urbana. Não é garantido aos trabalhadores o direito de ir e vir com qualidade. As cidades cresceram sem qualquer planejamento, deixando poucas alternativas para avançar em projetos de mobilidade urbana. O melhor transporte é o não-transporte. É uma boa política do operamento territorial. Você vai localizar o... Você vai utilizar o planejamento urbano para fazer com que as pessoas se aproximem, fiquem mais próximas possível do trabalho. Isso é uma coisa muito difícil no capitalismo em geral. Ela é insolúvel, ela pode ser organizada. É insolúvel porque você tem no capitalismo a questão da nossa atividade da força de trabalho. Mesmo que o cara programe, tenha a possibilidade de morar no período do trabalho, depois ele perde o trabalho e vai para outro lugar. Ela é insolúvel, mas pode ser organizada. E aí o povo usa-se o recurso do planejamento urbano. Para isso, é necessário um Estado que priorize os serviços públicos e não o lucro dos empresários. Exigimos sim o transporte 100% público. Você tem que pensar no tempo em que você tirava os recursos. Pode ser ter repasse federal de impostos que sejam criados sobre os vírus. Tipo, criado não, de qualidade, como o proporcional do futuro. É um equívoco de dizer que não tem exceção de impostos. É uma questão de coerência. Se você exige transparência, não pode pensar em subsídio. Ou seja, se o benefício da isenção de ISSFM vai efetivamente para a tarifa, dá, mas vai subsídio. Subsidia tanta coisa. Por que não subsidiar o capital? Por que não subsidiar os trabalhadores? É óbvio que o melhor da situação seria que o transporte fosse emprestado por uma empresa pública, só por um setor público. Mas se não tem a correlação das forças necessárias, eu acho que tem que pensar em subsídio. Esse subsídio ser pago por aqueles setores da sociedade que são privilegiados ou que são os geradores do problema. E esse subsídio pode vir da onde? Um imposto pendial territorial. Poderia fazer uma síndrome medida de atualização da planta fiscal. Que é por um imposto da Santa só estar sendo corretido pela inflação e entrando esse imóvel se tiver uma grande polarização. Isso poderia gerar recurso, por exemplo, para pagar o posse livre. E, eventualmente, até para ajudar a pagar significativamente a gratuidade total do transporte. Por que? Porque nós acabamos de ver que o transporte é uma necessidade do sistema produtivo e da força de trabalho, mas é ela que abre. Em 2013, jovens e trabalhadores, pessoas de todas as idades, foram às ruas de norte a sul do país exigir mudanças. Que os serviços como educação, saúde e transporte sejam públicos e de qualidade. E podemos ver que a indignação não foi só com a nossa prefeitura e o governo municipal. Ela também está na esfera estadual e na esfera federal. Nenhum dos governos conseguiu ouvir e atender as vozes das ruas. A presidente da República, ela chegou e disse o seguinte, olha, eu ouvi a voz da Lula. O que ela acenou? Primeiro foi interessante, porque ela falou que ouviu o voto da Lula. A primeira coisa que ela fala é equilíbrio fiscal. Ela não está ali, ela está falando para a Lula, ela está falando para o mercado. Equilíbrio fiscal significa que nós vamos continuar servindo rigorosamente a dívida como deve ser. E para a galera, ela dizia que pressão. O que vai se gastar? O pressão vai acontecer, por exemplo, para a saúde, vai ser 90 milhós de reais. 0,01% o gasto de saúde. Para 2015, que era aqui dois anos, esses gastos viriam a 900 milhós, ou seja, 1% do gasto de saúde. Para 2022, que é daqui a 10 anos, vai para 10% dos gastos de saúde desse ano. nada possa atender o problema das duas. A prioridade da luta agora é sim a garantia do passe livre já. E que essa luta ainda não acabou, é apenas o começo. Amanhã vai ser maior! Amanhã vai ser maior! Amanhã vai ser maior! Amanhã vai ser maior! E aí amanhã vai ser maior! Obrigado.